E aí compadre, vamos tocar o barco. É isso aí compadre PC, o pessoal quer moda boa de primeira qualidade. Hoje nós estamos aqui com a turma de Uberaba, uma turma selecionada. E aí compadre apaixonado. É isso aí, vamos cantar mais um então? Vamos lá. Rei Gaspar e Majestade presente aqui no programa Coração Sertanejo. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita e também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpito do quintal. Brossei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Lá na varanda, amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala, todo de terra batida, dei uma boa barreta e não ficou um grão de areia. Na nossa cama, pus a coxa de piquei, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as fronhas com capricho e muito esmeio, as penas do travesseiro e palha nova no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo e me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brihanca, toque, bigode bem aparado. De lenço branco, camisa preta de listra, eu parecia um artista daqueles bem afamado. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou. E aí, compadre, estão voltando de novo aqui na Chaca do Batata, nessa festa maravilhosa que você está acompanhando aqui na Band, em mais de 100 municípios da região inteira. O nosso programa realmente é uma alegria, o povo gosta, né compadre? Bom dia mais da conta, e hoje no Porco Total, pela primeira vez aqui na Chaca do Batata, né compadre? Pessoal, quero avisar pra você que está fazendo a sua festa, o seu evento. Se quiser alugar aí todos e tendas, é só você procurar o compadre Francisco na Avenida Bárbara Eleodora, 985, no bairro Nossa Senhora das Graças. Está lá o compadre Francisco e a comadre Marlene. Eles que estão proporcionando a gente com essas tendas maravilhosas. Lá na Triângulo Montagens, se você quiser alugar, o telefone está aí na sua tela, é só entrar em contato. É verdade, compadre. E eu quero dedicar essa moda aqui, ó, pra comadre Olga, lá do bairro Luizote 2, ela que vai estar fazendo aniversário no dia 25. Ô dona Olga, nossos parabéns, votos de muita felicidade pra senhora. Muita felicidade e só faz aí um bolo e um fucho pra nós. E nós vamos lá, com certeza. Pode esperar, ela está aqui participando da gravação do programa. É, está aqui com nós. É a festa do Porco Total, nós que estamos na parceria com o programa Receita de Sucesso, o programa que vai dar aquele enfoque na sua empresa. Começa antes do coração sertanejo e dá dispôs também. E dá dispôs também. É o nosso amigo Ricardo Cunha. O Ricardo está aqui também, né, está bom na mão na massa. E eu quero comunicar a vocês todos que de segunda a sexta, 12h30, meia-dia e meia, meia-dia e meia, o Gui Boaventura comanda o Minas Urgente. É só aqui na Band.